É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão O papo é reto pra depois falar que não avisou Vai rolar o funk, não se empolga, não dá tiro que vai ser esculachado Tranquilidade morador, abre espaço pro tremão Mas esse é o DJ Braga, tá lançando a nova mão DJ Braga Desce com o dedinho na boca, sobe fazendo carão Pega o cabelo, pus faixa preta, fica de 4 na posição Desce com o dedinho na boca, sobe fazendo carão Desce com o dedinho na boca, sobe fazendo carão Desce com o dedinho na boca, sobe fazendo carão Pega o cabelo, pus faixa preta, fica de 4 na posição Pega o cabelo, pus faixa preta, fica de 4 na posição O papo é reto pra depois falar que não avisou Vai rolar o funk, não se empolga, não dá tiro que vai ser esculachado Tranquilidade, morador, abre espaço pro trem Mas esse é o DJ Braga, tá lançando a nova banda DJ Braga Desce com o dedinho na boca, sobe fazendo carão Pega o cabelo, puxa faixa preta, fica de 4 na posição Desce com o dedinho na boca, sobe fazendo carão Desce com o dedinho na boca, assim ó Desce com o dedinho na boca, sobe fazendo carão Desce com o dedinho na boca, sobe fazendo carão Pega o cabelo, puxa faixa preta, fica de 4 na posição Fica de 4 Desce com o dedinho na boca, sobe fazendo carão Desce com o dedinho na boca, sobe fazendo carão Desce com o dedinho na boca, sobe fazendo carão